Música Um momento eu não esqueço o carilho 8 ramas E aí, tchau. Não, você está aqui, que é melhor. Tchau, eu estou indo para filmar ele. Agora? Tchau, eu estou indo para filmar ele. Tchau, eu estou indo para filmar. Tchau, eu estou indo para filmar. Tchau, eu estou indo para filmar. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.